Fala aí galera, estamos entrando aqui com uma hora do GameHale 5. Vou começar a missão aqui. Primeira missão, dificuldade normal, beleza. Ataque de passar. Vamos lá. Vamos jogar. Eu cheguei a jogar a demo uma vez, tá? Agora eu consegui esse jogo emprestado com um amigo meu, que mora em São Paulo. Na realidade ele é meu fisioterapeuta, que tem um problema no joelho. E eu mandei ele e mais uma moça que fazem fisioterapia no joelho. São três fisioterapeutas lá na clínica. E vamos ver o jogo. Eu adoro a tecnologia, né cara? Ó. O cara adora a Saga Reino. Aqui no Brasil não pode estar com isso. Esparta Unlock. Fazer tanto sucesso. Passei anos suficientes com Oni para saber a verdade. Mas fora do Brasil? Tanto quanto Pierce. Quando isso acabar... Ou mais. Depois de tudo o que eu fiz... Vão mandar você... Matar nós dois. Espero que meu áudio esteja bem. É... Já vão... Dando joinha aí no canal, tá? Se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem em Facebook, Whatsapp e seus grupos no Twitter. Manda ver. Ediciona na Xbox Live... Esquadro Osiris. Nas últimas 72 horas, 5 colônias viveram eventos idênticos. Destruição em massa de origem Fort Burner. A Doutora Catherine Elizabeth Halsey entrou em contato. Ela diz ter informações sobre esses ataques. Osiris. Halsey está com o Covenant na superfície de Kamchaka. Sua missão é passar das linhas inimigas, pegar Halsey e trazê-la até a Infinity. Um aviso. Halsey está com o líder supremo do Covenant, Ju-M-Dama. Se tiverem a oportunidade... Entendido, comandante. Boa sorte, Spartan Locke. Desligando. Pastreador ligado? Positivo. Aí, antes de saltar, alguém quer dizer alguma coisa? Se Deus pode ouvir como eu tô assustado, todo mundo pode. Locke, paga a primeira bebida depois? Você pede, você paga. Esquadra Osiris. Sinal verde. A primeira bebida depois você pode apertar o time de chegar. Vaiれて o juizinho até o tempo. Não vai ser tudo o tempo. É uma praia. Estou mais feliz por que você esteja. Comunicação. Funcionado, Lani. Entendi, astronauta. Spartan Buds online pronto. Spartan Vale online. Abrir fogo. Inimigos. 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 Nossa, ele era muito forte. Beleza, vamos começar a rir. Vamos, Bale, atenção na comunicação. Positivo. Bug, Tanaka, na segurança. Sim. Sim. Bem, galera, não sei se vocês ouveram o que eu estava falando na hora da... Alci e o Dama estão numa estrutura Forerunner adiante. É o nosso alvo. Quem puder aí já... A Hall se chamou a gente? Diz que tem alguma coisa acontecendo. E deu as coordenadas para o Capitão Lesky a encontrá-la. Deve ser importante. Ou uma baita armadilha. Quem puder aí já curte o canal, compartilhe o vídeo. Se inscreva. Curtam o canal, se inscreva. Vai estar ajudando pra caramba. E aí, vocês vão poder também curtir a página do Facebook. Compartilhe o vídeo aí para o pessoal do seu Facebook, seu grupo, Whatsapp. E aí, galera, ajuda aí o Channel Kabuki. Kabuki. A página do Facebook é Channel Kabuki Games. Dança. Tudo limpo. Avançam até a posição da Hobson. Os Soldiers Forerunners. No Penhasco, atrás deles. Os Soldiers se teleportaram pela parede de gelo. Os Soldiers Forerunners. Prometheus, por todo lado! Daria pra pressionar pelo meio, mas é difícil. Talvez seja melhor flanquear. Tenham cautela. Atirem com um fim. Tenham um soldier na cobertura. Ele se esconda como formato. Ele se esconda como-se agora. Tchau, tchau. Ah! Acertei! 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 A área limpa, tem frete Bom trabalho, Jet. Vamo lá, galera. No briefing, percebi que a doutora Rossi perdeu o braço esquerdo. Quando foi isso? Foi o Jew. Não sei quando ou porquê. Não foi uma discussão. Ele teria cortado a cabeça dela, não o braço. Vamos ver. Isso deve servir. Verificando se o portão tava fechado. A porta abriu. O Artemis conseguiu. Locke, escuta só. Estão atacando a parte de trás do templo. Tragam o Kraken. Ali está o Kraken. Que tamanho de bicho. Mantenham a posição. Ganhem tempo. O Jew se desesperou. Caramba. Como você aprendeu a falar sobre ele, velho? Quando eu era criança, passei seis meses a deriva no espaço no transporte diplomático. Eu podia ficar entediada ou usar esse tempo pra aprender. O sinal é consistente com as... Não tenho certeza se chama de mensagens. Isso implica comunicação. Não tenho certeza se chama de mensagens. Não tenho certeza se chama de mensagens. Não tenho certeza se chama de mensagens. Então já te faço desculpa desde já. Ah, galera, lembrando. Temos que chegar do outro lado do campo de batalha. Cuidado com o Kraken. Os Covenants estão tentando usá-lo pra passar dos Prometeans. Acho melhor não ficar no meio. Lembrando, galera, que quando eu te curi 500 inscritos no canal, eu vou sortear um cartão da live do Valute Super Nesse pra galera aí. E saindo 1.000, vou sortear 2 de 50. 1.500 mais 1, 2.000 mais 2, por aí vai. Beleza, já é nada. Então vamos dar uma força aí pra gente, no canal. Vai ser muito importante. E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?